Eu como galponeiro, é a coberta que me atenta, me cai, me comando azeite, levanto o meio encarvado, faço um mato e vencer lá e me afirmar, e aí meu servido, eu como um feijão mexido com suquete, a feijar cá. E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?